Quando a gente chega aqui na Virtus Multimarcas da Cristiano Machado, você já sabe que tem coisa boa vindo por aí, né Tiago? É isso aí, ela tá falando aqui, né gente? Tiago, se tá verde assim, como é que você falou? Imagina madura, hein? Brincadeira, Paty. Estamos falando, gente, do estoque da Virtus. São mais ou menos quantos carros, Renata? Você sabe? Mais de 80 carros esperando por você, hein? Olha só, gente, eu vou até falar mais ainda. São mais de 100 carros que tem duas lojas. É verdade. Entendeu? Tem aqui na Avenida Cristiano Machado, número 24... 11! E também temos lá no Shopping do Avião, gente. Quer comprar o seu carro? Vai ser aqui na Virtus, com certeza, mas já falamos demais, né? Opções, a gente já viu que não falta. Então vamos de oferta? Bora de oferta começar com o carro top pra você chegar chegando. Que tal Jetta, hein? Jetta Comfortline 2020, apenas 17 mil quilômetros rodados. É um carrão que você vai levar por 119 mil e 900. Bom demais, gente. Olha só, além desse carro, também tem Gol 2023, baixo KM, tem apenas 12 mil quilômetros rodados. Sabe o preço? É 2023, hein? 64 mil e 900. Olha só, gente, tem também Honda Fit, o queridinho. Honda é Honda, nem precisa falar muito. A versão dele é EX 2013 por 49 mil e 900. Acredite, hein? Se a Renatinha falou, você comprou. Ao lado dele, Renatinha, olha só, é o carro automático mais barato do Brasil. É com o Sport XLT. XLT quer dizer que é completar essa 2008 automática 34 mil e 900. Gostaram da dupla dinâmica aqui, gente? Renata, Thiago, Thiago, Renata, mas você vai gostar mesmo de vir aqui na Virtus e comprar. Esses carros aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco carros, é apenas o início. A loja tá lotada de oferta, né, Renata? Tem carros pra todos os gostos, todos os bolsos e melhor, Thiago, são as condições diferenciadas que só tem aqui na Virtus. É isso aí, gente. Vem agora comprar o seu carro. Aonde mesmo, Renatinha? Aqui na Virtus. Vem pra Virtus.